Sabia que o Instagram é uma das redes sociais preferidas dos nossos alunos? A questão é usar ou não usar esta rede social na aula. Já conhecemos alguns inconvenientes, os alunos podem distrair-se com outras publicações, podem ir para outras páginas da internet, mas hoje vamos nos centrar nas vantagens. Eu chamo-me Luísa Moreira, faço parte da equipa do Abordo e quero partilhar consigo atividades que podemos fazer nas nossas aulas a partir da nossa conta de Instagram, Abordo Porto Editora. Então, porquê devemos usar o Instagram nas aulas de espanhol? Porque é motivador e apelativo para os alunos, eles estão muito abertuados a utilizar o Instagram. Também nos permite realizar metodologias ativas. Permite-nos trabalhar os valores, os comportamentos sociais através das publicações ou republicações que fazemos no âmbito de temas relacionados com direitos humanos, meio ambiente, igualdade de género, entre muitos outros. O Instagram é também uma forma de fazer chegar informação atualizada do mundo hispânico à sala de aula, seja por uma notícia relevante, por um prémio que foi atribuído ou mesmo, infelizmente, por alguma personalidade que tenha falecido. Além do mais, o Instagram permite-nos desenvolver competências, nomeadamente a competência digital. Como podem ver, ao desenvolvermos estes aspectos que acabo de enunciar, o que é que estamos a fazer? Estamos a implementar o que defendem os documentos que regem a nossa prática letiva. Desenvolvemos competências das aprendizagens essenciais, áreas de competência do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, temas de cidadania, imaginem, até podemos realizar atividades no âmbito de possíveis dados. Como é que vamos fazer tudo isto? Com as diferentes publicações que vamos fazendo diariamente, através de notícias, vídeos, canções, citações, temos também provérbios, trava-línguas, como podem ver, vão ter acesso a muita variedade, quer de conteúdo, quer do ponto de vista temático. Agora que já sabem o que podem encontrar na nossa conta, vamos ver como é que podemos explorar as diferentes publicações. Começamos, por exemplo, com uma canção. O que é que nós podemos fazer? Podemos pedir, por exemplo, aos alunos que façam o que nós fazíamos há uns anos atrás. Eu, pelo menos, quando queria ter acesso à letra de uma canção, o que é que tinha de fazer? À sete, play, tomava nota da letra, voltava atrás, tomava nota da letra, porque não havia internet. Então, esta era a forma de eu ter acesso à letra das canções de que tanto gostava. Então, nós vamos pedir-lhe mesmo isso. E com a vantagem de que, sabendo que para uma canção aparecer no feed do Instagram, pode ter no máximo um minuto, então o que eles vão fazer é uma espécie de ditado musical, em que trabalham a compreensão oral, a ortografia, etc. Outro exercício que podemos fazer também com as canções é, em função da letra que corresponde ao enxerto que publicamos, lançar-lhes uma espécie de desafios. Pedir-lhes, por exemplo, que encontrem palavras que tenham três legais diferentes. Ou que encontrem uma palavra que termine em N. Ou, por exemplo, que encontrem um lugar, um meio de transporte. Enfim, no fundo, só temos que terem atenção. Esse é exceto para lançar o desafio aos alunos. Passemos aos vídeos. Neste caso, as propostas são tão variadas, podemos ir da expressão de gosto, no caso de uma receita, por exemplo, ao comentário de notícias ou anúncios. Também costumamos publicar trailers, sempre de filmes, em língua espanhola, sejam de Espanha ou da América Latina, e podemos sempre explorar o seu conteúdo. Neste caso, por exemplo, temos o trailer do filme Padre no hay más que uno. Podemos aproveitar e perguntar aos nossos alunos quantas pessoas sabem en el vídeo, que lleva puesto el hombre, la chica tiene algo en la mano, pues que es, donde están, a donde irán. Enfim, no fundo, temos sempre a hipótese de direcionar um questionário em função daquilo que o trailer nos permitir. Outras atividades que contribuem muito para aumentar a confiança dos nossos alunos, quando têm de entender ou falar uma língua estrangeira, são as que fazemos a partir de provérbios e expressões idiomáticas. Quase podemos dizer que nestes aspectos está a essência da língua, até porque ou conhecemos as expressões ou ficamos sem saber o que significam. Então, reparem, é só esse pan comido, só sabemos que é algo muito fácil, se conhecermos a expressão, porque pelo sentido literal, nós chegamos lá, isso é pan comido, temos mesmo dias de trabalhar para lhes dar essa confiança. No caso, então, dos provérbios e das expressões idiomáticas, podemos sempre perguntar-lhes se há equivalência em língua materna. Temos aqui o exemplo de tener un corazón de oro, ou de tener memoria de elefante, que neste caso são iguais em português, mas se retomarmos o exemplo do pan comido, aí já seria diferente. Aí teríamos, por exemplo, lá, isso é canja. E então, reparem, isso é canja, esse é pan comido, duas expressões que literalmente são tão diferentes e que, no fundo, significam a mesma expressão em línguas diferentes. Ainda para treinarmos, para praticarmos os provérbios e as expressões idiomáticas, podemos pedir aos alunos que escrevam uma frase, ou, se tivermos mais tempo, porque não um diálogo, e assim eles aplicam, em contexto, de forma adequada, o conteúdo que aprenderam. Sabem o que também é muito divertido e excelente para trabalhar a pronúncia? Os trava-línguas. Podemos começar por pedir aos nossos alunos que leiam devagar e que vão aumentando a velocidade. Ou então, podemos pedir-lhes, por exemplo, que leiam esses trava-línguas de forma condicionada, pois lêem trava-línguas como se estivesse triste, ou nervioso, ou como se llevasses mucha prisa, como se tuvieses cipo, como se fueses um político em campanha. Bem, no fundo, é só dar largas à imaginação. As possibilidades são imensas. O que também costuma funcionar muito bem são as citações. Além do aluno ficar a conhecer a personalidade por trás dessa citação, vai poder dar a sua própria opinião. No caso de termos uma situação até mais polémica, esta é muito pacífica, pelo menos pela experiência que tive com os nossos alunos, quem queira de verdade, queira em silêncio, com hechos, nunca com palavras, ou pelo menos nunca só com palavras. Portanto, esta é mais pacífica, mas há outras que não causam tanta, que não provocam tanta unanimidade à discussão de opiniões. Então, nesse caso, ótimo, vamos aproveitar, vamos ouvir uns alunos, vamos ouvir os outros alunos, e até lhes podemos pedir que eles redijam um e-mail ao autor da citação, que digam que se concordam, se não concordam, que façam um comentário, e assim aproveitamos e que vemos a estrutura do e-mail. Se repararem, aqui na publicação, ou outras vezes no texto que acompanha a publicação, ou numa segunda imagem da própria publicação, fazemos sempre referência ao autor da citação. Neste caso, Carlos Ruiz Safón, vai-nos permitir que façamos uma espécie de mini-biografia, no presente histórico, se estivermos numa turma de iniciação, Carlos Ruiz Safón, pois é-se um escritor espanhol, sufecha de nascimento, é-se-lhe 25 de setembro de 1964, mas, por exemplo, se estivermos numa turma já com mais domínio de língua, podemos então trabalhar no protérito indefinido. Carlos Ruiz Safón nasceu o 25 de setembro de 1964 e faleceu o 19 de junho de 2020. Trabalhamos tempos globais, trabalhamos estruturas com as quais os alunos estão menos familiarizados, ou que esquecem com mais facilidade, por serem diferentes da sua língua materna. Se repararem também, quando consultamos o Instagram, as diferentes contas, as publicações que surgem com mais frequência são aquelas que têm uma imagem e uma breve legenda. Então, reparem, com tão pouca informação, nós podemos realizar várias atividades e retomar vários conteúdos. Neste caso, Em primeiro lugar, espero que não tenham nenhuma vizinha assim. Assusta. Por outro lado, podemos pedir aos alunos, por exemplo, que identifiquem o tempo verbal, é o protérito indefinido em ambos os casos. Gritou, arreglé. Podemos pedir-lhes também que conjuguem estes dois verbos, ou um deles, em todas as pessoas gramaticais. Fazemos uma revisão. Como temos uma parte da casa mencionada, então vamos perguntar-lhes qual é essa parte da casa mencionada, qual é a sua habitação, essa é a quarta, e já que estamos no balanço, vamos pedir-lhes então que nos digam outras três divisões, sem pedir quarto, claro. E como as opções de cada aluno vão ser diferentes, rapidamente fazemos uma revisão das diferentes partes da casa. Já que estamos a falar então de partes da casa, vamos perguntar-lhes qual é a sua divisão preferida, porque, e reparem, vocabulário, gramática, descrição da situação, oralmente ou por escrito, é só escolhermos. Agora, nesta altura, como sabemos, temos de desenvolver muito mais do que a competência linguística. estamos numa altura em que, de facto, os próprios documentos prevêem que nós desenvolvemos outras áreas de competência nos nossos alunos, nomeadamente a cidadania. E, até então, dessa forma, o Instagram pode contribuir para isso, até para possíveis d'acto. Porquê? Como nós sabemos, muitas vezes os temas que são abordados estão relacionados com o meio ambiente, com os direitos humanos, e, portanto, a verdade é que os alunos podem, através das publicações que vamos fazendo diariamente, podem ir criando uma listagem de vocabulário, com palavras, com expressões específicas do tema, e vão ter acesso também, além desse vocabulário, a formas diferentes de transmitir a informação. Porque agora colocamos um vídeo, agora fazemos a publicação de um cartaz, enfim, têm acesso à informação, também ela variada. O que é que nós pretendemos que o aluno faça? O que nós vamos querer é que ele tenha acesso à informação, selecione a informação que é importante, que trabalhe essa mesma informação, e que transforme a informação que foi recolhendo em conteúdo para depois partilhar com a restante comunidade educativa, com a vantagem de ter o tal modelo que falava. O aluno vai vendo um vídeo, vai vendo um cartaz, pode criar uma nuvem de palavras, enfim, trabalha, produz, mas teve sempre um apoio ao longo do seu processo de aprendizagem. Assim, e em jeito de conclusão, penso que consegui demonstrar que há muitas possibilidades para explorarmos as publicações, e ao fazê-lo, estamos a desenvolver competências previstas nos documentos oficiais, e a trazer os nossos alunos mais felizes. Como comentava no vídeo anterior, aprendemos melhor se estivermos felizes. Esperamos que tenha gostado, e que esteja com a imensa vontade de explorar o Instagram com os seus alunos. Nós vemos! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto